E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera, trago vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, atualização aqui e aqui galera, o vídeo de hoje tá top demais, espetacular o que for galera, nós vamos fazer várias coisas dentro de um único vídeo tá galera, então nós vamos correr agora, mas antes eu gostaria muito disso aqui ó, like, like, arrebenta o like aí galera, galera vamos lá, vamos conversar uma parada séria agora aqui, antes da gente começar aí, o que que tá acontecendo, vocês estão assistindo o vídeo aí, inscrito, fiel aí tá assistindo o vídeo, mas não tá contabilizando o like galera, por que galera? Pô, pego mil visualizações e às vezes galera, não dá pra comer aqui, pô, mil visualizações e 200 likes, cara cadê as 800 pessoas que tá assistindo, eu tenho certeza que são inscritos, tá fechado com o tubarão, pô galera, dá essa moral, arrebenta no like aí, porque o YouTube tá só caindo o tubarão, o canal tubarão, porque não tem like galera, entende o que? Que o vídeo não tá legal, vocês não tão curtindo, tá? O last day tá complicado de conteúdo, então eu tô trazendo meu dia a dia no jogo, tá galera? As gameplay maneiras e vocês seguirem aí, de repente uma influência minha, jogando direto, farmando direto, vai poder ajudar vocês, tá galera? Então vamos lá, conto com a ajuda de vocês, brotando o like, beleza galera? Ajuda o tubar, tá? Então vamos lá, vamos botar aqui, clicar aqui, vamos comer aqui uma paradinha aqui, vamos beber aqui e vamos pra nossa gameplayzinha aí galera, boladona né galera? Vamos desanimar não galera, vamos desanimar não, beleza? Vamos lá, vamos com tudo lá galera, porque a gente tem que invadir bonito aí ó galera, tem que invadir bonito aí ó, repara aí ó galera ó, disquete, tem as paradinhas aqui também E tem isso aqui ó galera, vamos na caixa de ajuda logo galera, rapaz, arriscado hein galera, arriscado e direto na caixa de ajuda com esses itens todinho aqui galera, se morre aqui o tubarão pira né galera, o tubarão pira se morre aqui, vamos pegar aqui, vamos agitar aqui as paradas aqui Vamos que vamos, vamos beber uma coca aqui pra adoçar a boca galera Show, show de bola, beleza, vamos guardar logo essas paradas aqui galera, vamos guardar logo essas paradas aqui, cupom vermelho, vamos lá moleque, não vamos brincar né galera, não vamos brincar com a sorte Beleza ó galera, vamos ver aqui ó, ó, meus cachorros tá tudo lá de fora aí, vamos ver se a gente consegue uma coisa boa aqui hein galera, vamos ver se a gente consegue, pega essa frutinha aqui, beleza, jogo bola Vambora galera, vambora Que isso? Fácil assim? Aí não galera, haha, fácil assim não, deve vir aquele vacilão lá cuspindo a gente galera, tá muito fácil, então vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue Opa, uma glockzinha arrumada galera, uma glockzinha arrumada Beleza, não tem um cachorrinho pra cá né galera, vamos até o final lá galera, vá que tem um cachorrinho ali, a gente deixa ele passar, não, não vamos deixar ele passar né Porque o filhote é nosso galera, o filhote é nosso, beleza, show Não, não tem cachorro, não tem cachorro, quem tá vendo aqui? Vambora, vamos meter o pé aqui que eu não quero perder meu tempo que sou otário não galera Vamos direto lá, haha, vamos direto no bunker Vamos aqui ó, daqui vamos pro bunker, boladão, 31, temos 34, show de bola, depois a gente gasta um combustível ali tá galera, depois a gente gasta o combustível ali Galera, caixa de ajuda, saguão, disquete e coordenada Ah moleque, o vídeo de hoje tá top galera, tá top mesmo, deixa aí os comentários de vocês aí cara, qual tipo de vídeo vocês mais curtem aqui no canal tá, nem sempre eu consigo trazer vídeo de dica pra vocês tá galera Nem sempre tem que sair as atualizações aí pra gente ver né Vamos lá, vamos pegando as paradas aqui, beleza Vamos botar o disquete aqui ó, beleza, show Vamos lá galera, vamos lá e Ó, tem até o cuponzinho ali galera, viu, tem até o cuponzinho ali verde Beleza, vamos guardar aqui as paradas aqui ó galera, que nós pegamos Show Guarda essas paradas aí Show, a glockzinha, a pá não, essas paradas aqui eu não vou guardar não tá É Caraca, a glock cheinha galera, cheinha, dá pra dar muito tiro com ela ainda galera, dá pra dar muito tiro com ela E vamos lá, vamos lá que a gente vai sapecar tudo que tem direito ali Vamos matar todos os zumbis que tem ali no saguão ali, pra poder ficar top Até aquele gordão que a gente não mata ele Nós vamos matar, vamos abrir aqui primeiro galera, vamos abrir aqui primeiro Beleza Vamos ver galera, vamos ver que a gente consegue coisa boa aí Vê um energético, esse energético eu vou deixar aqui não Vamos pegar, porque aí a gente precisa trocar no vendedor tá galera Tem aqui ó, cartão amarelo Que isso Show, show de bola, a gente consegue pegar ele por trás galera Consegue ó, show, já arrancamos muita vida dele ali ó galera ó Show, não dropou nada, aqui tem um chuveirinho pra gente ó galera ó Chuveirinho ó, não vou gastar não, beleza Pô pensei que ele ia dropar alguma coisa aqui pra gente aqui, não dropou galera, não dropou mesmo Tem aí ó, o especialista, vamos botar nosso disquete aqui tá galera Pra conseguir o disquete tem que tá ativado a parada lá tá galera, tem que ficar ativado o protocolo que é aqui ó É osso, é complicado, entendeu Se você não tem experiência ainda, aconselho não ir Tá galera, não ir, porque o disquete na verdade ele te dá uma coordenada Não vale a pena as vezes galera Você... Ih, essa porta aqui fechou hein galera Estranho Beleza, vamos lá, vamos pegar logo lá aqueles candangos lá Que a gente vai abrir nossas caixões aqui sem enrolação tá galera Arrancamos com o curuco, demos 90 de dano, show Beleza Sempre agachado galera, sempre agachado pra economizar arma tá galera Parece que não, mas é um adianto fenomenal Fenomenal mesmo É moleque, vamos ver se vem chave inglesa aí Aqui costumava vir a chave inglesa né galera Costumava vir a chave inglesa aqui, vamos pegar esse lixozinho aqui tá galera Esse lixo aqui é útil tá Esse lixo é útil Depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês Como que esse lixo aqui é útil tá Vamos lá, vamos lá ativando tudo aí galera Ativando tudo Todos os protocolos, beleza Todos os protocolos do meu negócio aqui Ah, comi o bagulho aqui à toa galera Comi o bagulho aqui à toa aqui Vou fazer um testezinho aqui Opa Carne seca aqui pra gente Já vamos comer uma aqui, vamos jogar pra lá Vamos jogar essa bebida pra lá Joga essa carne pra lá Rapaz, combustível Ah não, aí foi feio hein galera Foi feio Uma AK-47 galera Topzera AK-47 Tem um chapéuzinho ali Vamos jogar essa parada ali Show Vamos jogar o cupom também galera O cupom que sobrou A gente joga ali Vamos ver aqui esse outro baú aqui ó galera Ó Show de bola M16 Duas M16 boladona Tem esse Boné militar aqui Tem umas paradas top hein galera Tem umas paradas top Agora vamos no último caixote aqui galera No último caixote Uh moleque Vem uma magna Vem uma roda aí Vamos ver aqui aí Não veio Urra Que isso galera Alco Precisa disso tudo É mais ou menos Pelo menos veio o capacete militar aí Vem a roupa da SWAT né galera Vem umas paradinhas da hora né Vem umas paradinhas da hora que a gente vai fazer agora galera Agora a gente vai lá na Na coordenada lá Sapecar todo mundo na coordenada galera Vamos lá Depois eu venho aqui pegar essas paradas aqui Valeu galera Depois eu venho aqui pegar essas paradas aqui Opa Chegamos Abriu a parada ali Vamos embora Vamos meter o pé aqui galera Sem enrolação Vamos ver aqui Eu quero pegar a coordenada aqui A gente tem um combustível de sobra Ainda bem que eu não precisei Trazer as paradas de combustível Podia ter botado ele na reserva ali né Mas agora vai pegar o cachorro da coordenada Se a gente vai pegar uma caixa infectada galera Será? Coordenada aqui pertinho da gente aqui ó Não dá o botão Vamos botar um dirigir aqui 4 segundos Vamos ver quanto que a gente vai gastar aqui Cara gasta muito combustível Cara 24 litros Se isso aqui ele foi transformado em litro né É a gente não sabe né Vamos lá Vamos esperar aí Ver o que vai aparecer pra gente aí Tomara que vier um cachorrinho aqui né galera Se vier um cachorrinho aqui Vai ser top hein Se Já veio o gordão já aqui galera Já veio o gordão aqui querendo Zoar a gente Já porra Quer destruir a moto não parceiro Beleza show Toma Toma Mais uma Mais uma Arranquei ó Show Arrancamos o cucurucu dele aí Beleza Pega esse pano aí Tá galera Vamos pegar logo esse aqui por trás daqui Pra gente abrir espaço aí galera Vamos detonando eles Beleza Show 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 de bola Tem outra Tem mais dois ali galera Tem um gigantão ali hein galera É gigante ou são fraquinhos São os fraquinhos Vamos ver Acho que são os fraquinhos São os fraquinhos De 40 Vamos ver Esse aqui deve ser de 80 40 também galera 40 também A caixa já tá ali Já avistamos a caixa Vamos ver Vamos detonar todo mundo Que tem aqui galera Antes da gente abrir a caixa Ver se dá sorte Vamos ver aí ó Vamos ver Pera aí Pera aí Opa Tem um ali galera Tem um ali Vamos lá Vamos lá Espera aí Ó Ó Sapeca Sapeca Iaiá Show Sapecamos É muito fácil Essa caixinha aqui Pegar essa caixa aqui galera Show de bola Olha isso galera Olha isso Vamos abrir agora Vamos ver o que tem de bom aqui Cara Vamos ver o que tem de bom aqui Não é a caixa infectada Tem um tempinho que eu não pego a caixa infectada Tem um tempo legal Vamos ver Outro lança granada malandro Olha que caixa top Eu curti galera Eu curti Essa plaquinha aqui ó Show Pra gente fazer a nossa base Beleza Show Vai dar tudo aqui galera Vai ficar só esses dois itens aqui Vou comer essa parada aqui Show Joga o C4 pra lá Beleza Vamos lá na moto galera Vamos lá na moto Lá pra gente encerrar aqui Nosso vídeo aqui Beleza Show de bola Vamos colocar essa parada aqui Vamos colocar a Glock lotadinha aqui Vamos jogar o C4 pra cá Vamos lá O outro C4 pra cá Tá bonito E agora a gente vai lá na caixa Lá limpa a parada toda aí ó galera Pega essa frutinha Que tá no caminho né Beleza Show Pega essa calça Vamos ver Olha isso galera Pô podia ser nosso Esse baú né cara Pô poder trocar Botar na base Eu acredito Eu Acredito que ainda Nós vamos conseguir Colocar essas paradas na base Tá galera Vamos botar aqui pra encher Aqui Vamos botar aqui pra encher Show de bola Botão de dirigir Galera Vamos pra nossa base Não Vou pro bunker Acho que eu vou pro bunker Que tá mais perto galera Vou deixar no bunker ali É Vou no bunker aqui Vou botar um Um andar aqui Valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Topzera mesmo Foi top Tamo junto Abração Foi